E olha só que loucura. Um jogador, né, no YouTube, mas agora muitos já fizeram. Mas na verdade, esse aqui fez o recorde mundial. Conseguiu zerar o novo Pokémon, né, o Shining Diamond e o Brilliant Pearl que eu estou jogando, inclusive, que eu estou gostando pra caramba. Eu estou aproveitando o jogo devagarinho e tal, nem estou gravando, só estou, né, jogando off. Ele zerou o jogo em 33 minutos. Olha aqui, ó, 38, 38 minutos. Tá aqui 38 minutos, o cara conseguiu zerar. E aí, né, ele falando e criticando que fala que a versão está muito quebrada. Mas assim, ele fez um glitch louco e consegue passar por imensas distâncias do jogo. Consegue bugar o jogo inteiro e consegue avançar. Então dá pra você zerar aí o recorde mundial no momento. É esse aqui, ó. Ah, não, ele botou aqui, ó, 33 e 10. Recorde mundial, o vagabundo está zerando aí o Pokémon. Eu vou jogar sem glitch, eu vou jogar assim, jogando o jogo mesmo, porque, né. Eu não joguei esse Pokémon na época que saiu lá atrás, então eu estou me divertindo pra cacete agora.